Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu disse em um dos vídeos de comprinha que eu tinha feito mil reais em compra, então tá chegando assim aleatoriamente, aos poucos, e eu tô mostrando, cada vez que chego eu tô mostrando pra não ficar um vídeo só e muito grande, ó. Então hoje chegou essa touquinha, olha que fofa. Parece touquinha de cozinheiro, né gente, ó. Touquinha, sei lá, sei se é touquinha de dormir. Então chegou essa touquinha, muito fofinha, ela parece um tecido assim de toalha. Chegou. Esta blusinha, ó, ela tem um elastiquinho e uns babados. Eu achava que os babados das laterais fossem menores, mas achei bonita, ó. Ela é toda de elástica aqui, ó, na cor verde. E chegou também essa daqui, gente, me decepcionou um pouco porque ela é indecurta, o tecido dela parece assim um, tipo um tecido de guarda-chuva, gente. Eu esperava uma coisa melhor. Ela é toda aberta e muito curta. Eu sabia que era aberta atrás, mas não totalmente, né, ó. Ela é assim e atrás ela toda aberta. E também chegou os tão esperados perfumes de calcinha. Não sei se vocês já ouviram falar. Ah, que delícia, gente. Nossa, um cheirinho de chiclete de fruta. Tem esse daqui, é de melancia. Eles estão lacrados, eu não abri ainda, eu vou abrir. Mas o cheirinho já tá bem forte. Esse daqui é chocolate Nutella. Eu nunca comi Nutella, eu já experimentei, mas eu nunca gostei. E esse daqui, gente, algodão doce. Esse aqui que tá passando o cheiro. Eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês se o cheiro é bom mesmo. Quer dizer, vou falar pra vocês, não tem como gravar o cheiro deles. Voltei aqui. Gente, nossa, o cheiro é muito, muito forte mesmo, gente. Nossa, bem forte. Meu Deus, vou passar um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Dar uma espirradinha de leve. Gente. Hum, o cheiro é muito bom, gente. Esse aqui de algodão doce, ó. Ai, o papelzinho sai, ó. Não, gente, de cortar e não tirar o papelzinho inteiro, senão não precisa saber qual é qual. Olha. Esse daqui é o de melancia. Dizem que melancia é muito bom. Nossa, perdi demais. Nossa, gente, que cheirinho bom. Meu Deus. Hum. Cheirinho muito bom. E esse daqui é o de chocolate com Nutella, né? Aquele que eu falei. Vamos ver. Vou pegar aqui. Lembrando que isso não é de usar no corpo, tá, gente? Isso aqui é de perfume de calcinha. É bonzinho esse. Suave, gente. Bem gostosinho. Se vocês quiserem comprar, comprem sem medo. Muito bom. Então, esses foram os recebidinhos de hoje, né? Que eu tô gravando por etapa. E agora eu vou provar as blusinhas e vou mostrar pra vocês. Olha, gente, como ficou. Eu tô com o top mesmo pro baixo. Eu nem tirei, ó. Eu comprei tamanho G. Eu devia ter comprado o médio, né, gente? É o P. Comprei o G. Ficou bem grande, ó. Ela tem uns babados bem grandão. Mas tá bom. Eu amei essa cor. Aqui é a outra blusinha. Essa daqui é a parte de trás, ó. Mas como eu tô com top, dá pra usar assim também. E atrás ela é fechada. Tô com o chocolate colorido. Nada a ver. Agora eu vou experimentar do lado certo. Olha, gente, na verdade, ela seria assim, ó. Ignora essa roupa de baixo que eu tô que nem troquei. Que não tem nada a ver. Não tem nada a combinar. Ó, as costas. Tão vendo, ó. Não gostei, não. Me decepcionei. Gente, olha que chegou. A cabeceira da cama. Eu vou abrir ela agora. Olha. Olha. Eu vou abrir ela. Então, essa é a cabeceira, ó. Muito linda, né, gente? Ela veio com esse saquinho de parafuso aqui, ó. Isso daqui. Ó, já trouxe ela pra cá. Quando o marido chegar, daí ele vai ver pra que que serve aqueles parafusos ali. Eu vou encostar ela ali, só pra deixar por enquanto ali. Gente, tirei a cômoda daqui. Agora sim, ó. Eu coloquei a cabeceira só pra ver mais ou menos como vai ficar. Ela não tá montada. Ela é de parafusar. Ela não tá parafusada ainda. Ó. Tá assim. Tapete, eu vou colocar ele ali, ó. Tomara que ele seja pequeno. Ficou só essa cômoda aqui. A cômoda é a minha penteadeira que tá aqui, ó. E vai ficar assim. Então, se você gostou desse vídeo de recebidos, deixe seu joinha. Vai chegar mais recebido ainda. Se inscreva no canal e obrigada por assistir.